Lançado em maio o novo jornal da comunidade do bairro Santo André. O jornal Nosso Grito aborda diversas questões que envolvem o dia a dia dos moradores. Os destaques desta edição são a reportagem sobre as mães da Pedreira Prado Lopes na capa e os resultados do programa Vila Viva da Pedreira Prado Lopes. Participe do jornal daqui, envia sugestão de reportagem para sugestões.tv e acesse nosso site com outras informações sobre a Lagoinha e região. www.jornaldaqui.org No próximo bloco você acompanha a conversa do repórter cidadão Felipe Tales com Selma Cândida, presidente da Associação Recreativa Comunitária dos Amigos do Bom Fim.